Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Mais de 500 toneladas de resíduos de óleo já foram retiradas das praias do litoral nordestino. De acordo com o Ibama, a mancha de óleo já chegou a 200 localidades. Nesse fim de semana, os trabalhos se concentraram em Pernambuco e as equipes seguem mobilizadas. A ação conjunta entre a Marinha do Brasil, órgãos do Governo Federal e voluntários resultou na remoção de 525 toneladas de óleo do mar e das praias do nordeste do país. Embarcações da Capitania dos Portos, helicópteros, aviões e viaturas estão sendo utilizados para localizar e retirar as manchas de óleo. O trabalho de limpeza é dificultado pela ação das marés e correntes marítimas, mas a maior parte das ocorrências se concentra no litoral de Pernambuco. Durante o fim de semana, a ação conjunta conseguiu retirar mais de 30 toneladas de óleo de sete praias do estado. Destacar a necessidade desse trabalho conjunto, cada vez mais reforçado, porque é necessário sim que se tenha alguma atuação coordenada. As investigações para apurar as responsabilidades pelo desastre ambiental, que atingiu cerca de 2.250 quilômetros de extensão do litoral, prosseguem com o apoio de universidades, institutos de pesquisas e da Petrobras. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje que as manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste são um caso único por não poderem ser detectadas com antecedência. E por isso, não há como conter a chegada do óleo nas praias. Mas ele garantiu que todas as medidas de contingência estão sendo tomadas. A Autoridade Nacional, nesses casos, é o Ministério do Meio Ambiente, que designou o IBAMA para atuar. A Marinha foi designada pelo Ministério da Defesa. Então, as medidas da Petrobras, a Agência Nacional do Petróleo, todas as medidas afetas ao Plano Nacional de Contingência foram tomadas. Está todo mundo acionado. É um caso único na história do mundo. Não temos notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. É isso que nós estamos fazendo. E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, se foi dolosa, culposa, da origem desse óleo. Amilton Mourão se reúne hoje à tarde com os representantes dos Ministérios da Defesa, Minas de Energia e Meio Ambiente para avaliar o trabalho de contenção das manchas e discutir a adoção de novas medidas, se necessário. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, está hoje em Salvador no grupamento de acompanhamento e avaliação para monitorar o óleo no mar do Nordeste. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!